Receita de feijão mexicano. Na panela de pressão você vai colocar 200 gramas de bacon e vai deixar ele ficar bem fritinho. Aí eu acrescento 5 dentes de alho raladinho e uma cebola grande picadinha. Deixa refogar um pouquinho. Eu vou acrescentar 300 gramas de carne moída e vou deixar ela ficar bem refogadinha, tá bom? Aí quando ela estiver assim, nós vamos acrescentar 1 tomate grande picado, 4 colheres de pimentão picadinho, 50 gramas de azeitona e meio quilo de feijão vermelho que ficou de molho de um dia para o outro. Tempera com sal, pimenta, coentro, salsinha, cobre tudo com água, coloca no fogo médio e quando começar a pressão, conta 40 minutos. E você vai ter o melhor feijão mexicano que você já comeu. Esse aqui eu garanto. Gostou? Deixa um coração. Um beijo da Gi e tchau, tchau!